Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Os momentos das reflexões diárias. É com muita alegria que nós viemos hoje trazendo um convite para uma nova leitura que fará parte desses momentos de reflexão. O livro é o livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O livro da Esperança, que não por acaso traz na sua capa um buquê de rosas e sobre esse buquê o Evangelho segundo o Espiritismo, pois que este livro surge como uma homenagem aos 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu então vou trazer o texto de abertura deste livro. A introdução. Livro da Esperança é o título. Leitor amigo, este livro, gravitando em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, cujas consolações e raciocínios pretende palidamente refletir, não tem outro objetivo se não convidar-nos ao estudo das sempre novas palavras de Cristo. Muitos homens doutos, sábios, falaram delas através do tempo e alguns deles, descerto com a melhor intenção, alteraram-lhes de algum modo o sentido para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que vivem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto, voltaram a interpretá-las em sua expressão pura e simples, reafirmando-nos que, hoje, como ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus no âmago da alma, a repetir-nos com segurança. Aquele que me segue não anda em trevas. Esse versículo está em João, capítulo 8, versículo 12. Das esferas superiores, tornaram-o os mensageiros da profidência divina, asseverando que ele vive para sempre, junto de nós, sem desesperar de nossas fraquezas. Mestre abnegado, repete indefinidamente A mesma lição milhares de vezes Orientador, dá-nos serviço, aponta-nos o rumo certo na estrada a palmilhar. Amigo, compreende-nos as faltas e incorreções, sem privar-nos de auxílio. Companheiro, caminha conosco, Alentando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens e enxugando-nos as lágrimas nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos a pequenez. Peregrinos da evolução que todos ainda somos, os que lutamos para regenerar-nos, melhorar-nos e aprimorar-nos na terra, na condição de encarnados e desencarnados, ouçamos com Allan Kardec a explicação clara dos princípios evangélios que nos certificam de que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum está órfão de consolação e ensinamento, desde que se apresente nas fontes vivas da boa nova, de espírito renovado e coração sincero. É por isso, amigo leitor, que nos associando aos teus anseios de sublimação, que se nos irmanam na mesma trilha de necessidade e confiança diante do primeiro centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, nós te rogamos permissão para nomear este livro despretensioso, de servidor reconhecido como sendo Livro da Esperança. Emmanuel, Uberaba, 18 de abril, 1964. Meus queridos irmãos, e nós ficamos aqui a pensar se Livro da Esperança não poderia ser um outro nome para o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que nos renova a esperança, a fé, a alegria de viver. E quando João fala que aquele que segue o Cristo não andará em trevas, o próprio Cristo nos traz isso, pois que o Cristo também nos falou que eu sou a luz do mundo. Se nós estamos seguindo a luz do mundo, que é o Cristo, jamais estaremos em trevas. E mais do Cristo, o Cristo nos convida para que nós deixemos brilhar a nossa própria luz. E aqui, é muito lindo, Emmanuel nos apresenta Jesus como o mestre abnegado que repete a mesma lição milhares de vezes, como um orientador que dá-nos serviço e nos aponta o rumo certo, como um amigo que compreende-nos as nossas faltas e incorreções sem privar-nos de auxílio, como o companheiro que caminha conosco nos momentos bons, nos momentos de alegria, multiplicando essas alegrias e nos momentos de tristeza enxugando as nossas lágrimas sem nos humilhar a pequenez. Então, lembrando-nos que nós somos peregrinos da evolução, lutando por regenerar-nos, por melhorar-nos, por aprimorar-nos na Terra, mesmo quando estamos na condição já de Espíritos desencarnados, nós continuamos nesse processo evolutivo. Então, ninguém está desamparado por Deus. nossas provas aqui no plano terreno, a partir da decodificação das obras espíritas, são com consulta e nós temos a possibilidade de consultar o Evangelho que nos traz a parte moral da doutrina e nós temos a consulta ao livro da esperança. Então, na medida que nós vamos mudando, nos apropriando desses ensinamentos, das vivências do Cristo, nós vamos mudando o nosso padrão mental, podendo fazer as nossas escolhas com mais sabedoria, com mais amor, com mais consciência de que somos filhos desse Deus que é soberanamente justo e bom, onipresente, onisciente, onipotente, desse Pai como nos apresentou Jesus. Então, nós contamos com a presença de todos vocês nesses momentos de reflexão. Um abraço a todos, amigos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. o nosso site. O nosso site. O nosso site. O nosso site.